Gente, olha que exercício interessante para a gente fazer hoje. Assinale a medida do lado de um quadrado, sabendo-se que o número que representa o seu perímetro é o mesmo que representa a sua área. Olha que interessante, gente. Vamos pensar. Falou que é um quadrado. Então vamos desenhar uma quadradinha aqui. Beleza. E falou assim, que o número que representa o seu perímetro. O que é perímetro, gente? Perímetro é a soma de todos os lados. É o contorno. Como eu não sei quanto vale o lado desse quadrado, eu vou colocar um L. Todos os lados valem L. Porque no quadrado, todos os lados têm a mesma medida. O perímetro é eu somar L mais L mais o L e mais L. Então o perímetro é 4L, né? 4L. Beleza. Então o perímetro é 4L. E como que eu faço para calcular a área de um quadrado? A área do quadrado, eu faço Lado vezes Lado. Lado vezes Lado é Lado ao quadrado. Multiplicação de mesma base. Repete a base. Somos expoentes. 1 mais 1, 2. Tranquilo. Mas você falou assim, ó. Assinale a medida do lado do quadrado, sabendo-se que o número que representa o perímetro é o mesmo que representa a sua área. Ou seja, gente, o que a gente faz? O perímetro, que é 4L, é o mesmo. Então quer dizer que é igual a L ao quadrado, que é a área. Veja bem, é uma equação. Então, tudo que eu faço de um lado da equação, no primeiro membro, eu posso fazer, eu devo fazer no segundo membro. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir por L aqui e por L aqui também. L dividido por L dá 1. Por quê? Divisão de mesma base. A gente, ó. Divisão de mesma base. Repete a base. Subtrai os expoentes. 1 menos 1, que vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Com exceção do 0, né? Beleza. Então 1 vezes 4, que vai dar 4. E aqui, ó. Divisão de mesma base. A gente repete a base. Só vou escrever de outra forma aqui, ó. Divisão de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então L ao quadrado dividido por L vai dar L. Beleza, gente. Olha, veja bem. L é igual a 4. Quer dizer que o lado deste quadrado vale 4. Aí, acabou. Ah, mas não quero fazer desse jeito. Pode fazer de outro jeito. Você pode pensar, testar os números. Por exemplo, se fosse 5. 4 vezes 5 vai dar 20. E se eu colocar o mesmo 5 aqui? 5 ao quadrado dá 25. Como que 20 é igual a 25? Tem jeito. Se eu colocar o 6. 4 vezes 6, 24. E 6 ao quadrado dá 36. Deu errado também. E se eu colocar o 4? 4 vezes 4, 16. E 4 ao quadrado é 4 ao quadrado. É 4 vezes 4, que dá 16 também. Então 16 é igual a 16. É a letra B de beleza. Tranquilo, gente? Muito fácil, não é? Então se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Compartilhe no botão que tem aqui embaixo. Aprende? Compartilha! E aí E aí